Esse é o Corpus e aí depois vai vir a moto de palma. O Corpus é tipo bando? Ah, bando. Hoje é no coração. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Ah, eu queria sair mais com isso. Parece a Hannah. Não, não, não. Não, não. Não é pra tudo. Você parece tudo. Não, não, não. Não, não é pra tudo. Valeu três pessoas. Não, não. Mas você sabia que você era pra você? Hena. Hena. Amiga do Adam. Sim, não. Hena. Hena. Caramba. E aí o que parece? Fita raiz amarela que é pra ele? Qual é essa? Não, não era o de raiz.